E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, daquele jeito, no pique de Londrina, né rapaziada? No pique de Londrina o bagulho é louco, XJ tão aqui no centro Vão gravar um vídeo aqui pra vocês, daquele jeito Então, mano, já vamo deixar o like no vídeo, daquele jeito, né rapaziada? Vamo estrondar o like do vídeo Agora, mano, eu tô indo lá pra casa, tá ligado? E lá pra você, tô mó cansado Eu tava num rolê ali, que eu fiz no final de semana Deu os vídeos aí do... Não sei se já saiu, se vai sair alguma coisa Eu sei que vai sair vídeo aí na super casa Então, eu tô voltando lá da super casa agora, tá ligado? É, super casa, mano Quem é novo, mano, e ainda não é inscrito no canal Se inscreve que você vai me ajudar muito, muito mesmo Muito, muito mesmo, mano Você vai me ajudar demais Então, já se inscreve aí E, mano, o bagulho tá louco Se tá frio, só não tá mais frio o coração das minas, né mano? Manhãzinha gelada aqui em Londrina, mano Esses carros já tá pra lá e pra cá Agora é 10 horas, né? 10 da manhã Só não tem novinha na rua, né, rapaziada? Mas de resto, né, tio? De resto, o bagulho é louco Louco, louco, louco Vamo subir aqui no bagulho Vamo passar no meio dos centrais XJão, solcando Ah, fi, sinaleiro Sinaleiro é triste, viu? Vou ficar atrás da arvurinha, rapaziada Atrás da arvurinha, que o bagulho é louco, mano Eu sei que, mano, eu fui pra super casa, tá ligado? É E graças a Deus, deu pra fazer uns vídeos legais lá Me diverti É gostoso, mano, quando você pega e tem a liberdade, assim, de Dar aquela relaxada e tal, né, mano? Tipo assim, na casa lá O piscininho É um campinho O ar é fresquinho É uma verdade, mas é gostoso Esse negócio de fresquinho, limpinho Eu acho que Só acho que a bateria vai acabar antes do vídeo terminar, mas Beleza Eu acho que a bateria vai Acabar antes do final do vídeo Vamos partir, louco Oito sinaleiro Rapaz do céu Pra que teu sinaleiro assim, meu Deus? Meu Deus O que que é isso aqui é? Um batom? Meu Deus Meu Deus Um batom gigante Não sei porquê, mas Ele lembrou alguém Um batom gigante É um batom gigante É um batom gigante Esse jantão passa quebrando tudo, mano Esse jantão passa... Eu fico geral assustado, mano, na rua Merra, filha Bota o respeito que você merece Bota o foda da porra Xijantão É um batom gigante É um batom gigante é só o cano mesmo né TJ o bagulho é louco, aqui é só o cano é moleque, já era o golzinho o golzinho galera foi vendido o golzinho já foi vendido tem uns dias aí errou e não sei ainda se eu vou comprar outro carro não sei se eu vou ficar só de motoca mesmo ah mano, vou falar para você eu gosto da minha moto, da minha XJ não sei se se eu vou precisar trocar de carro trocar não já foi já foi vendido agora se eu vou pegar um maior não sei o carro é bom da gente ter né mano tipo assim, ele ajuda bastante só que as vezes acaba as vezes acaba te segurando muito né mano você acaba ficando muito fresco tá ligado tudo você tem mimimi você quer fazer de carro e isso acaba atrapalhando o trampo nosso né mano que faz vídeo né mano eu posto vídeo todo dia praticamente então eu sou uma pessoa que precisa estar sempre metendo o louco gravando, andando de moto e fica complicado fica complicado viu é fi fica complicado com a BMW igual ao do Portuga 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 as mina vê o Portuga de BMW Londrina as mina é Portuga é ligeiro rapaz Portuga, Portuga Leticia tá de olho em Portuga Letuga ai moleque tá frio hoje aqui cadê minha luva mano minha luva tá lá em casa esqueci a luva você esquece a luva dentro é o cachorro o cachorro do mano tá me olhando na janela eles tão com vergonha tô tímido o bagulho aqui é escuro hein mano não dá nem pra ver quem que tá dentro é pique executivo o negócio nossa ele tomou multa antes disso aqui ó eu sempre tomo cuidado com essas arrancadas nesse sinaleiro por quê? porque mano o bagulho anda você pega 60 muito rápido e o radar é 60 você passou de 60 você toma multa 60 se você passar a 80 ou a 70 você toma uma multa feia mas tipo assim você passar 60 e pouco você toma uma multa mais leve né mano vamos apavorar essa BM vamos apavorar essa BM vamos apavorar essa BM então vem BM então vem então vem então vem vamos ver vamos ver se é braba bm fia oaxaca parou por quê por quê parou parou por quê por quê parou vamo BM vamo 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 Isso vai dar o que falar, vai vir ou não vai vir, ou vai mascar, vai regar, vai chorar agora, meteu o louco, causou, e vai vazar, e vai vazar, meus amigos da BMW desistiu, pânico na BMW, rapaziada, o bagulho é louco, mano, vou encerrando o vídeo, vamos ver a BMW, ela não vai desistir não, viado, ela não vai desistir, ó, ó, chegou a roupa, viado, não, meu Deus, foi, quase não fez a curva, meu Deus, foi, quase não fez a curva, eita porra, Bom, rapaziada, vou encerrando o vídeo por aqui, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, e até a próxima, e também é nóis, valeu, fui! Mano, ele é monstro! Fui!